Sinto saudade Deixar você prestando o quinto vestibular Eu fiquei nervosa, torcendo, rezando pra você passar Sinto saudade da nossa primeira vez no parque de diversão Eu tava com medo de ir no brinquedo e você segurou minha mão Sinto saudade do nosso cinema, da cena do beijo roubado Do frio na barriga e a mão gelada sabendo que tava ao seu lado Eu sinto saudade Eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade De nós, da voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo sentindo a sua saudade E sinto saudade do meu corpo, pouco a pouco e descobrindo o seu Da gente chorando, se amando, sem acreditar no que aconteceu E sinto saudade daquela covinha estampada em seu sorriso Tô todo envergonhado quando eu te falei que não seria só um amigo Eu sinto saudade Eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade De nós, da voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo sentindo a sua saudade Eu sinto saudade Eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade De nós, da voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo sentindo saudade Eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade Na voz Saudade da gente Saudade é pra sempre Eu vivo sentindo a sua saudade Eu sinto saudade Eu vivo sentindo a sua saudade E aí